Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerd Fusão, o seu, o nosso programa sobre a cultura nerd. E nesse exato momento acabou o Hall H na San Diego Comic Con, onde a Marvel Studios fez vários lançamentos de filmes e séries que vão explodir a sua cabeça. Confere o vídeo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Confira agora todos os lançamentos da Marvel Studios da fase 4 do MCU. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Então galera, antes de mais nada, se inscreve aqui no canal e ajuda o canal a crescer. O canal está crescendo bastante graças a sua participação, aos seus likes, aos seus comentários, aos seus compartilhamentos nos nossos vídeos. Então vamos lá, a Marvel Studios acabou de fazer vários lançamentos e nunca imaginei que eles fossem lançar tantos filmes de uma só vez. Então vamos começar, eu vou falar pelas datas aqui. Para 2020, já no dia 1º de maio, nós temos o filme Solo da Viúva Negra. Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz. E no painel da San Diego Comic Con foi mostrado um pequeno vídeo que mostrou um teaser trailer do filme que mostrou muitas cenas de ação e a cena clássica da Viúva Negra enfrentando a sua irmã de criação, a Yelena Belova. Esse filme promete e estreia no dia 1º de maio de 2020. O filme dos Eternos também foi oficialmente divulgado e todo o elenco estava lá, incluindo a atriz Angelina Jolie. O filme dos Eternos estreia no dia 6 de novembro de 2020. Que demais! Foi divulgado também a série do Falcão atual Capitão América e o Soldado Invernal. A série que vai ao ar pelo canal de streaming da Disney e está previsto para o final do ano, pessoal. E para o ano de 2021, já em 12 de fevereiro, foi divulgado a estreia do filme do Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, que será protagonizado pelo Simu Liu. Também foi divulgado a série da Wanda e do Visão, que vai ao ar pelo canal de streaming Disney+, que está previsto para a primavera americana de 2021. Um dos anúncios mais importantes é a sequência do Doutor Estranho, que promete ser o primeiro filme de terror da Marvel Studios. A sequência de Doutor Estranho vai se chamar Multiverse of Madness, o multiverso da loucura. Esse filme estreia no dia 7 de maio de 2021. Também na primavera americana de 2021, nós temos a estreia da série do Loki, que também vai ao ar pelo canal Disney+. E no verbo americano, nós teremos uma série chamada What If? É uma série que ainda não tem muitos detalhes divulgados, mas é uma série animada e tem a participação de muitos atores fazendo as vozes de seus personagens no MCU. E no outono americano, para nossa surpresa e para nossa alegria, nós teremos a estreia de uma série do Gavião Arqueiro. E está confirmado também que a Kate Bishop também estará presente nessa série que vai ao ar pelo canal Disney+. Em 5 de novembro de 2021, nós teremos um novo filme do Thor, chamado Thor Love and Thunder. Esse filme terá a Natalie Portman de volta ao MCU e ela será uma personagem que vai empunhar o Mjolnir, o martelo do Thor. Ela vai ser a Thor nesse filme. Lógico que o Chris Heddenworth, ele também está presente nesse filme. E ainda sem data e de surpresa, nós tivemos a grande surpresa de que o novo filme do Blade estará em produção dentro do MCU. E quem vai ser o Blade, pessoal? O Blade vai ser o Mahershala Ali. Aquele ator que interpretou o personagem Boca de Algodão nas séries da Netflix. E para finalizar essa avalante de lançamentos, o presidente da Marvel Studios, o Kevin Feige, também divulgou que está em produção, sim, os filmes do Quarteto Fantástico e dos X-Men. Só que ele se dirigiu aos X-Men apenas como mutantes. Então teremos Quarteto Fantástico e X-Men, mas ainda sem data definida. O filme ainda está em pré-produção e não tem nada concreto ao ponto de ser divulgado ainda. Mas é de certeza, vai rolar Quarteto Fantástico e X-Men no MCU. E o presidente da Marvel Studios também aproveitou a ocasião na San Diego Comic Con para informar de que Vingadores Ultimato arrebentou as bilheterias e a maior bilheteria de todos os tempos no cinema, superando Avatar. Então galera, são muitas notícias, são muitas informações chegando ao mesmo tempo e sinceramente eu nunca tinha visto a Marvel Studios fazer tantos anúncios ao mesmo tempo. Eu não imaginava que a Marvel Studios estaria planejando uma fase tão poderosa para esse universo de personagens. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês aí galera, qual é a expectativa de vocês para essa quantidade de filme da fase 4 da Marvel Studios. Deixe aqui nos comentários porque eu vou ficando por aqui, desejo a todos um grande abraço e até a próxima pessoal.